Com certeza se juntar todas e desce para fazer um robozinho com todas as melhores qualidades de todas nós, com certeza ia dar, poxa, uma pessoa fenomenal. Eu acho que talvez duas pessoas tenham, no meu ponto de vista, tenham marcado a nossa formação. Assim, minha, pessoalmente, mas também das mulheres. Acho que o Major Pires, hoje, Major Pires, foi pelo menos o meu comandante de companhia, então o Capitão Pires na SpaceX. E eu lembro que ele tem duas meninas, bem novinhas, bem mais novas que nós. Então ele falava pra gente que ele podia ser pai de qualquer uma de nós. E em vários momentos ele chamava a gente como se fosse filha. E talvez outra pessoa que tenha almejado muitas coisas pra nós e com certeza continua almejando e ajudou em grau e gênero pra nossa formação, com certeza foi o General Dutra. Não tem medidas a forma como ele se relacionava com a gente. Do jeito dele brincalhão, também pai de uma garota, muito próxima da nossa idade. Eu acho que ele, querendo ou não, projetava esse carinho e essa preocupação. Eu causava muito na SpaceX, mesmo apesar desse impacto, né, de sair de casa, ficar longe da família. Sofri um pouco com isso, né, de ser distância de casa. Mas era um lugar mais tranquilo, né, eu não sabia o que estava por vir. Quando eu vim pra Amar, eu realmente sentia. Eu não tinha sentido tanto na SpaceX, mas quando eu vim pro primeiro ano, né, eu sentia um pouco mais... É, é mais difícil, né, fica mais pesado, as atividades, tem mais atividades, a cobrança é maior. E o primeiro ano foi realmente difícil. É pra todo mundo, é, né, eu senti também. Tem uns pequenos, a gente chama de faróis, né, esses pequenos faróis, né. São coisas que motivam a gente e foi assim, desde o primeiro ano, desde o SpaceX, na verdade. Mas aí, no primeiro ano, né, a gente sempre se motivava com o espadinho, com a escolha da arma. E isso me motivava muito também, quando estava difícil, eu pensava, não, tem que continuar firme pra eu conseguir ir pra Intendência. E aí, no segundo ano, eu consegui. Foi muito... É, eu sempre falo que um dos dias mais felizes aqui da academia foi quando eu escolhi a Intendência. Eu tenho todas as festividades, né, da escolha de curso. E foi muito feliz, esse dia foi muito... foi muito especial pra mim. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, né, tinha 17, fazendo 18. E, realmente, todos os monitores, os instrutores do colégio começaram a influenciar a gente a fazer a prova. Inclusive, todos eram inscritos, daí eles realmente disseram que seria uma boa oportunidade e tal. E a gente acreditou nisso e foi atrás. Aí, chegando na escola, realmente, na escola preparatória, foi um baque inicial, que é onde tudo começa, realmente. Então, mesmo eu já sendo de colégio militar, tem uma diferença pra se adaptar à rotina realmente militar. Mas foi tranquilo, acho que eu me adaptei bem. Logo na chegada, eu até brinco com as meninas que a gente vê a academia muito sombria, muito cinza. Só que, na realidade, é porque o clima aqui é bem mais sério do que na escola preparatória, porque só tem a nossa turma na prédio. E aqui tem quatro turmas. Então, são climas diferentes, tem a questão da hierarquia dentro do corpo de cadetes, que é muito diferente. No início, eu recebi algumas mensagens, logo que eu passei no concurso, eu recebi algumas mensagens do pessoal que já era cadete. Aí, eles falavam, ah, não desiste na adaptação, não desiste na adaptação. Então, eu cheguei lá preparada pra tudo. A gente não pensava em ser mulher, ser a primeira turma, acho que isso aí não era muito o foco. A gente estava preparada pra realmente ser testado. A gente sentia e pensava, não, a gente tem que fazer ainda melhor agora, né, pra realmente honrar, assim, as meninas que ficam, ajudar quem fica, quem passa por dificuldade. Sou acadete Mostavenco, do curso de material bélico. Tenho 22 anos, moro na cidade do Rio de Janeiro. Sou integrante da turma Dona Rosa da Fonseca. Uma coisa que o meu irmão falava era que não adiantava ele ficar passando pra mim a experiência dele. Porque eu ia enxergar as coisas de outras óticas. Então, independente do que ele tenha passado, principalmente porque ele foi pra uma arma diferente da minha, não ia ser igual. Então, não adiantava me basear por ele. Ele até tentava, assim, me ajudar em algumas coisas, mas acabou que foi completamente diferente mesmo da formação dele. Completamente diferente. Porque a gente tá em outra época também. Então, tipo, desde que a gente entrou, a mão tem mudado muito e a gente percebe isso claramente. Quando a gente tava no primeiro ano, os instrutores tentavam, assim, adequar a gente à rotina, mas ainda tinham um pouco de receio por a gente estar ali, não sabiam como tratar a gente. E chega no quarto ano, a gente percebe que já estão acostumados, praticamente, tratam a gente igual e não tem diferenciação de nada. Eu vi de longe, né? De longe, eu digo, porque eu não era da companhia delas, mas na SpaceX também. A Tenente Tainan, a Tenente Paolo, eu acho que hoje elas são capitães. A Tenente Tainan e o São Jorge também, que tá, inclusive, aqui no Curso de Intendência. Elas passaram, ficaram um ano na SpaceX antes de a gente chegar. E elas passaram por muita dificuldade, resistência, realmente não tinha melhor jeito nenhum antes delas. Então, hoje eu aprecio muito o trabalho que elas tiveram. E a abnegação que elas tiveram de passar por uma coisa que elas não precisavam passar, mas elas passaram por um ideal, por acreditar na gente e por querer esperar a gente e querer nos ajudar. Então, é uma coisa muito louvável e eu acho que a gente deve muito a elas. E, às vezes, quando eu tô no pátio, que é o mesmo pátio que a gente vai receber a espada, quando eu tô no pátio, é o mesmo pátio no qual a gente avança para as refeições. Então, às vezes, quando eu tô lá, parada, eu fico pensando como que vai ser um dia e só de pensar eu já me emociono. Eu não sei nem como é que eu vou passar por esse estresse emocional, estresse no sentido bom. porque é tantas coisas que vêm na nossa cabeça que se a gente começar a pensar desde o início de tudo que a gente fez, caramba, a gente começa a chorar na hora. E só de pisar no pátio e pensar nesse momento também. E eu acho que isso é para todo mundo, né? Eu acho que isso é para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí